Não posso acreditar Escrevi-lhe uma carta A explicar o que sentia Imagina a sua resposta Num mundo cheio de magia Te amo demais Adoro-te, meu amor Quero-te ter Jamais te vou esquecer Te amo demais Adoro-te, meu amor Quero-te ter Jamais te vou esquecer Te amo demais Um dia quase te perdi O mundo para mim parou Nessa hora eu sofri Pensando que tudo terminou E hoje eu estou aqui Apenas para ser amado Vou saber esperar por ti De coração magoado Te amo demais Te amo demais Te amo demais Adoro-te, meu amor Quero-te, meu amor Quero-te ter Jamais te vou esquecer Te amo demais Te amo demais Te amo demais E hoje eu estou aqui Te amo demais Te amo demais Te amo demais Te amo demais Te amo demais